Sagitário, bem vindo hoje ao seu horóscopo diário, você estará mais leve e firme ao mesmo tempo em suas trocas, seu otimismo permitirá que você encontre suas marcas, respeite a boa gestão dos seus recursos e canalize a sua energia para a qualidade das suas trocas, ele prefere colaboração a lutas de poder, seus relacionamentos com os outros serão muito bem sucedidos, seria benéfico praticar uma atividade esportiva que desenvolvesse e fortalecesse seu sistema cardiovascular, as discussões com a família são mais fáceis, você terá mais satisfação se não ficar em seu casulo, Você terá energia básica para concluir suas tarefas com sucesso, no entanto, você precisará desacelerar antes de levar as coisas longe demais, com calma, humor, você não está disposto a aturar o que trava seus projetos, é hora de se livrar do que te incomoda, Não lhe faltará inspiração para consolidar diferentes áreas de sua vida e mantê-las em harmonia, não conte muito com a ajuda de quem está ao seu redor, você mesmo fará um trabalho melhor, amor, seu charme estone presente em sua forma de ser e se expressar, se você está sozinho, é a melhor hora para sair da sua toca, Os encontros que surgem em seu caminho lhe trarão muito a longo prazo, você verá as coisas bem com seu parceiro e isso melhorará a sua compreensão mútua, seu senso de realidade é sua força, você acha fácil ignorar pequenas falas nos outros e em si mesmo, você ficará ainda mais radiante do que o normal, seus poderes de atração estão aumentando e tudo está prestes a ser tentado, Desde que você concorde em jogar o jogo da descoberta, dinheiro, algumas pessoas vão precisar de você e vão te avisar, observe o que isso traz para você, você poderá cuidar de seus negócios com tranquilidade e terá a calma necessária para trabalhar nos detalhes, o ar precisa ser limpo, isso permitirá que você recomece seus projetos em uma base melhor, trabalho, A balança pende para o lado da razão, terá de se esforçar para terminar bem o dia, suas habilidades diplomáticas serão muito úteis para o seu trabalho, boas notícias virão em seu caminho, você redobrar seus esforços e perseverança para acompanhar o ritmo de atividade de hoje, tenha um bom dia Sagitário, até amanhã.